Pronto, Pedrão, ó. Vamos lá, Pedrinho. É agora, viu? Vem e volta. E Pedro corajoso, Tia Nied. Olha só. Olha aqui, olha aqui, ó. Pedro. O papai aqui, ó. E aí, Pedrinho já foi, Pedrinho já foi. E aí, acabou, Pedro. Pedro nem chora, porque ele é forte. Calma, Pedrinho. E Pedro mais corajoso. Mexe não, Pedro. Pronto, 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 pronto. Não, 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 não. Cabou, Pedro, cabou, Pedro, cabou. Pronto. É da foto, ó. Pedrinho, peraí, Pedrinho, peraí, Pedrinho.